É preciso muito amor Para suportar essa mulher Tudo que ela vê numa vitrine ela quer E tudo que ela quer Tem o que dar sem reclamar Porque se não, ela chora E diz que vai embora, diz que vai embora Porque se não, ela chora E diz que vai embora, diz que vai embora É preciso muito, muito amor Para suportar essa mulher Tudo que ela vê numa vitrine ela quer E tudo que ela quer tem o que dar sem reclamar Porque se não, ela chora E diz que vai embora Diz que vai embora, diz que vai embora Mas pra satisfazer essa mulher Eu faço das tripas coração Pra ela sempre digo sim, digo sim Pra ela nunca digo não Porque se não, ela chora E diz que vai embora Porque se não, ela chora E diz que vai embora Porque se não, ela chora E diz que vai embora Diz que vai embora Porque se não, ela chora E diz que vai embora Diz que vai embora Porque se não, ela chora E diz que vai embora Diz que vai embora